Com o calorão que tem feito aqui na região, as pessoas estão bebendo mais água. Com isso, as empresas que trabalham com a venda do produto em Rio Preto comemoram. Nesta empresa que fica em Uxoa, o envase de água mineral aumentou 40% em um intervalo de seis meses. Três colaboradores foram contratados para atender a demanda. A produção, que era de 500 mil litros por mês, passou para 700 mil. Divido às altas temperaturas aqui na região, nós estamos aqui produzindo quase 50% mais de água do que nós produzimos no inverno do ano passado. Uma das explicações para o aumento nas vendas é o calor que tem feito na região nas últimas semanas. As altas temperaturas fazem com que as pessoas bebam mais água, o que movimenta a economia do setor. Nesta outra empresa, instalada em Potirindaba, eles envasam três tipos de água. A água tem crescido muito. Por quê? Porque todos nós hoje estamos em busca de uma vida saudável. E sem dúvida alguma que uma recomendação, principalmente recomendação médica, nutricionistas, eles sugerem que a gente tenha um consumo maior de água mineral. Então, tem crescido muito e eu particularmente acredito que é essa onda da saudabilidade. Todos nós, cada dia mais, estamos em busca de ter um corpo saudável. Quando aumenta o envase nas empresas, é porque nas revendas a procura também cresceu. Nesta distribuidora, no ano passado, eram vendidos, em média, 60 galões de água por dia. Hoje, são mais de 80. A gente tinha só um entregador, né? Aí, desde janeiro, precisamos contratar mais um. Aí, estamos com dois entregadores. Na hora que fica mais corrido também, sai para a rua também, fazer entrega, para conseguir normalizar as entregas. Na hora que fica mais corrido também, sai para a rua também, sai para a rua também.